Já faz algum tempo que não temos qualquer novidade a respeito do novo game da franquia Assassin's Creed, não é verdade? Mas é fato que nós estamos sim de olho em tudo e esperando aí qualquer coisinha, galera. Me parece que vazou a primeira imagem oficial do personagem Eivor em sua versão feminina e é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma novidade que pintou essa semana e que chamou muito a atenção nas redes sociais. Desde que o game foi anunciado, a gente sabe que o protagonista vai ter duas versões. Nós, jogadores, vamos conseguir optar por jogar com um personagem masculino e um feminino, ou um feminino. No entanto, galera, até o momento, todo o material divulgado tem nos mostrado a versão masculina do personagem apenas. Quando questionado sobre isso, os produtores do jogo explicaram que existe muito material ainda sobre Valhalla a ser divulgado até a data do lançamento e, claro, um plano de marketing exclusivo para o personagem feminino, galera. Ou seja, eles têm aí uma janela onde eles vão mostrar muitas informações sobre o jogo e usando aí capturas ou CG, enfim, do personagem em sua versão feminina. No entanto, deixaram vazar, galera, a aparência do Eivor feminino e, olha, eu particularmente gostei bastante. A Ubisoft Store, lá da gringa, está recheando o seu site com produtos do novo jogo. Juro para vocês que eu fico lá olhando quase que todos os dias lambendo com a testa, saca? Não vejo a hora da Ubisoft Brasil trazer para a gente também esse conteúdo aí. Ontem, galera, dia 22, disponibilizaram novos modelos de adesivos oficiais. Foram dois modelos, na verdade, né? Mostrando aí o Eivor em sua versão masculina e, por engano, a versão feminina também. Pela primeira vez, conseguimos ver de forma mais clara o personagem, né? Detalhe no cabelo que, ó, na minha opinião, está do caramba. Sem contar que provavelmente vamos poder trocar, né? Colocar vários penteados diferentes, enfim. Hoje, dia 23, esse adesivo foi removido, confirmando que sim, foi um vazamento, foi uma postagem, né? Alguém colocou ali por engano e aí chegaram, ó, meu, a gente ainda não está mostrando isso oficialmente, cara. Tira de lá! E aí foram e tiraram. É muito, tipo, certo que quando eles começarem a divulgar, a mostrar de fato o personagem e tal, aí sim, esse adesivo volta para a loja, né? Mas aqui vocês podem ver, porque não adianta, internet é um abraço, né, meu? Vazou, abraço, todo mundo já clipou, copiou e está aqui a imagem. Não está numa resolução das mais perfeitas possíveis, mas é aqui a que nós conseguimos, né? Espero que vocês gostem também. É, galera, assim, eu, a gente já viu, né? Uma estátua que, aliás, raramente reflete o rosto original dos personagens. É, nós vimos também uma imagem no barco, onde ela está olhando para trás. Mas convenhamos, vai, desses materiais, o melhor até agora é, de fato, esse adesivo que postaram por engano. Até porque, meu, me parece ser aí um material bem mais fiel, né, ao game, ao resultado final e tal, enfim. Gostei pra caramba! Caso vocês queiram ver, né, a imagem na íntegra, basta vocês clicar aqui no link que está na descrição e vocês serão direcionados para uma postagem que eu fiz lá no Twitter, tá? Mas pergunto, o que vocês acharam? Era isso que vocês estavam esperando, né? Ou precisam de algum detalhe diferente, melhor, colorido, no próprio jogo, né? Eu acho que todo mundo quer ver o personagem no jogo, eu também. E não, pessoal, eu não tenho data de quando a Ubisoft vai nos mostrar isso, tá? É, geralmente, cara, eu vejo muita gente me perguntando E aí, Calil, você tem alguma informação? Quando que vão mostrar o gameplay, galera? Eu estou tão ansioso quanto vocês, eu não sei, tá? Eu espero que no próximo dia 12 agora, né, assim como a gente já tem falado em diversos vídeos aqui Vai ter, né, o evento à la E3 online da Ubisoft E eu espero de verdade que eles mostrem pra gente lá um gameplay E a gente possa se deleitar com tanta coisa bonita que eles têm pra mostrar Com certeza, esse game tá impecável Cara, são 15 estúdios, né? Então, enfim, vai tá bonitão Mas vamos esperar Eu, infelizmente, não sei de nada Mas, no dia, nós estaremos Provavelmente eu vou tentar cobrir, tá? O evento, não sei se é aqui Ou no canal de algum maninho Vai depender muito também do meu horário de trabalho, galera Mas, se não conseguirmos cobrir Após o evento A gente vai fazer algum vídeo, alguma coisa, não sei Pra tá falando sobre o que foi mostrado lá Isso é certeza, tá? Pessoal, é isso Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo Quero aprender um pouco mais sobre Assassin's Creed Sobre a lore, né? A página Assassin's Creed Brasil A CBR tá te esperando Assim como também A nossa comunidade lá no Amino Os links estão na descrição Galera do Telegram Muito obrigado a todos vocês que estão entrando lá Sempre dou uma passadinha rapidinho O pessoal tá conversando Curtindo Trocando ideia Debatendo É muito legal Eu não comento, às vezes Eu fico só ali olhando Mas eu tô lendo tudo, galera E tô, meu Adorando a interação de vocês Obrigado Quem quiser entrar também Link tá na descrição Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!